São da Covid-19, Mário. Muito obrigado, Meishapyama, tá aí. Olha, Parque do Mindu voltando a funcionar hoje. O seguinte, meu povão, volta pra mim aqui, ó. Estão sendo... E como é que tá o viaduto do Manoa, hein? Para acessar os conteúdos atuais, você precisa de uma internet rápida, estável e com o suporte que você precisa. Assine Aranet, internet fibra ótica, para você acessar suas redes sociais favoritas rapidinho, assistir vídeos sem interrupções, acessar seu e-mail e fazer downloads ilimitados. 150 MB de velocidade por 100 reais. Temos planos de 150 a 400 MB, residenciais ou empresariais. Venha para Aranet, conectando gente com a gente. Fortaleça sua marca com Inovar Comunicação Visual. Um novo conceito em fazer fachadas. Trabalhamos com fachada em ACM, letras em caixa, acrílico e XPS. Fachada em lonas e cortes automatizados. Profissionais qualificados, voltados para atender as suas necessidades e com instalação rápida. Inovar Comunicação Visual. Rua Falcão Coelho, número 919, bairro São João. Link 6399201-2106 ou 99277-8975. A doutora exame presente em todo o Brasil agora chegou em Araguaína. Estamos na rua Sadoc Correia, no centro próximo ao posto Araguaína. Nós temos exames de imagem como ultrassom, raio-x e muito mais. Você quer fazer um exame e uma consulta de urologia? Você vai encontrar aqui. Quer fazer um exame e uma consulta de ginecologia? Você vai encontrar aqui. Quer fazer um exame e uma consulta de cardiologia? Você vai encontrar aqui. Os melhores profissionais e o atendimento especializado, você vai encontrar aqui na doutora exame. Lembrando que nós temos o atendimento especial para você e temos o nosso cartão. Sem anuidade, sem taxa, sem mensalidade. Tudo gratuito. O nosso cartão é gratuito para você. Venha para a doutora exame. O nosso telefone é o 0800 042 05 90. Vou repetir. 0800 042 05 90. Doutor exame. Exames e consultas para toda a família. As lojas Catarinice enlouqueceu. 50% de desconto em todo o estoque para você. Olha, imagina. Esse short lindo, bonitinho para você presentear. Para você dar de presente 34,90. O quê? 34,90. Está bonito, não está? Olha só esse conjunto. Esse conjunto infantil masculino para você. 14,90, meu amigo. Vem comprar. Vem para cá. Lojas Catarinense. Toda loja com 50% de desconto para você. Olha só que lindo vestido para você. De 44,90. Ainda essa blusa, linda blusa para você. 19,95. Lojas Catarinense. Avenida Cônago João Lima no centro da cidade. Preço acessível para todas as idades. Vem para cá. Inaugurou o Bike Shop do Grupo Bicicletão. Bicicletas de várias marcas e modelos em todos os aros. Oficina especializada. Ambiente climatizado. Espaço amplo e moderno para melhor lhe atender. Estamos com ótimas formas de pagamento sem juros. Grupo Bicicletão. Solução em duas rodas. Avenida Filadélfia em frente ao Baratão Prêmio. Telefones 6321128070 e 63992286513. Inaugurou o Bike Shop do Grupo Bicicletão. Eu ainda quase nem existia, mas já sabia o que era ser amado. Me sentia protegido, tocado, abraçado. E a cada dia, todos esses sentimentos pareciam aumentar ainda mais. Com o tempo eu fui crescendo, crescendo, até chegar o dia de conhecer quem cuidava de mim com tanto carinho. Mamãe. A primeira palavra que eu aprendi a falar. E sem dúvida, a mais bonita de todas. Nunca vou esquecer aquele seu sorriso quando eu cheguei ao mundo. Você era tão jovem, tão bela, que logo me encantei. Ali eu já sabia, eu tenho a melhor mãe do mundo. Hoje, eu quero sentir de novo aquela proteção, aquele colo, e aquele carinho que só você é capaz de demonstrar. Eu sei, em todos esses anos, fui responsável por mudar sua rotina, seu humor, criei algumas preocupações, e talvez até algumas rugas. mas nada que tenha tirado a sua beleza. Aliás, ela parece ser infinita. Cheguei assim, meio de repente, e do nada, sem pedir licença. E por isso, peço que me desculpe. Mas você era guerreira, lutou para me dar sempre o melhor, arregaçou as mangas para não deixar faltar nada. Era incansável, corajosa, forte, e acima de tudo, mãe. Quantas vezes eu já desapontei você? Quantas vezes fiz manha, birra, ou tentei vencer pelo choro. Me lembro de uma época onde nada era o suficiente para me agradar. Queria sempre mais. Coisa de aborrecente. Mas você nunca desistiu de mim. Pelo contrário, sempre estava lá, me dando conselhos, orientando, e às vezes até brigando. Claro, tudo pelo meu bem. Por isso, mais do que homenagear, eu gostaria de pedir desculpa. Desculpa por não ter lhe ouvido. Desculpa por ser arrogante. Desculpa por ter sido imprudente. E desculpa por nem sempre conseguir expressar esse grande amor que sinto por você. Hoje, e por toda a minha vida, eu vou rezar, vou lutar, e vou pedir para que você possa sempre ter o melhor que a vida oferece. Assim, da mesma forma e com a mesma garra que você fez por mim a vida toda. E não porque mãe só existe uma, e sim porque amor de mãe é único. Maravilha, alô, Tocantins, começando bem. Não, não é o Alisson ainda não. Não é o Alisson ainda não, mas é o David Carne e Osso. Mais carne do que osso, né? Parabéns já desde já. Uma salva de palmas para as mamães. Mamãe, 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 é, é tudo. Estou virando um cantor, rapaz. Que maravilha. Parabéns para as mães, já desde já, hoje, sexta-feira, temos muitas notícias, temos também participação sua aqui no nosso programa. Hoje tem uma pessoa que ela é conselheira minha, minha conselheira, minha amiga, minha mãe na fé, está aqui nos nossos estúdios. A gente tem que dar honra para quem tem